Eles vivem e morrem por aí Eles vivem e morrem por aí No estrangeiro a viela A vida com violência os atropela E se põe a fugir Viveram e morreram Lutaram tudo E criaram suas crianças E ainda mais distante deslembrança Terminaram seu percurso Alijados da vida comum Largados a própria sorte Discriminados e deslembrados Eles vivem e morrem por aí Resistirem e morrem por aí No estrangeiro a viela No estrangeiro a viela A vida com violência os atropela E se põe a fugir Viveram e morreram Lutaram tudo Lutaram tudo E criaram suas crianças E ainda mais distante deslembrança Terminaram seu percurso Terminaram seu percurso Música Amém.